Outra coisa, pobre não pode ter, pobre não pode ter nome limpo. O senhor tem nome limpo ou não? Tem. Tem? Foi isso que é da vida. Trabalho com o quê? TI? Véio, desse jeito, trabalho com TI. Eu achei que TI era o pessoal jovem que não transava. Ele começou a trabalhar com TI, nem existia computador, era na calculadora. Ele fazia... Brincadeira, Deus abençoe, velho. Eu limpei meu nome depois de seis anos. Limpei não, limparam. Caducou. Seis anos. E todo mundo corre daqueles cartões de crédito de loja. E eu fico na frente da loja passando assim pra fazer. Fico da renda passeia, bem assim. Ei, tô aqui. Quero gastar, caralho. Aí fizeram um cartão pra mim da Riachuelo. Alguém tem aqui cartão da Riachuelo? Não, não façam, pelo amor de Deus. Comprei umas roupas na Riachuelo. A Riachuelo, a roupa da Riachuelo, a linha que costura se rejeita a ficar no tecido. A linha foge do pano. Comprei uma calça verde, tomei um sereno, ela ficou azul. E as cobranças da Riachuelo não é igual a cobrança da CEA, da RENA. Como é que eu sei disso? Eu devo em todas. Quando ligam da RENA, da CEA, é telefone 011, 021, que é São Paulo, Rio, que ligam pra te cobrar. Da Riachuelo, não. Da Riachuelo, liga o número 84. Que é do Nordeste. Especificamente do Rio Grande do Norte. E a cobrança não é normal. E o que é a cobrança da Riachuelo? O pessoal liga e fala, o senhor pretende efetuar o pagamento? O senhor tem dois boletos atrasados. Não, no Rio Grande do Norte é diferente, meu irmão. Os cabos ligam, eles sabem a tua vida, eles são mais puto que você que está devendo. Me ligam os cornos, sete da manhã, eu falo, ô Ceará, filho de quenga. Quanto vai pagar os boletos? Eu falo, vai se fuder. Ele fala, vai se fuder você. Eu falo, meu irmão, tem dinheiro. Ele fala, tem cinco, eu tenho cinco no Instagram e vi você bebendo ontem. Eu falo, mano, eu vou desligar. Ele fala, ah, ah, pau no seu cu. Eu vou desligar. E puf.